Sem dúvida nenhuma, foi um trabalho muito bacana e eu não sei te responder isso. Se o Enderson não estivesse à frente desse projeto do Botafogo, as coisas aconteceriam da forma que aconteceu. Cada treinador tem uma linha de trabalho e todas as linhas podem funcionar e dar certo. O que eu tive, na verdade, foi um ambiente muito favorável para aquilo que eu penso sobre futebol. Isso realmente foi como se fosse um casamento muito rápido, as coisas aconteceram rapidamente. Então, já na minha apresentação, eu fui muito bem acolhido pelos jogadores, pelo grupo de apoio, pela direção, pela comissão técnica permanente do clube. E uma coisa interessante, porque eu até acho que o Botafogo vende muito mal a imagem do clube. Porque todo mundo, e eu também tinha essa... Eu pensava um pouquinho nisso, que o Botafogo fosse um clube com vários problemas, que as coisas não funcionassem internamente, né? E muito pelo contrário, o clube estava redondinho, tudo certinho. O ambiente, apesar do clube estar na 14ª colocação, o ambiente era muito tranquilo, assim, né? Internamente falando, né? O Botafogo tem grandes problemas financeiros, mas em termos de organização, o clube está muito... A casa já estava arrumada. Já estava arrumada. Muito diferente do que você imaginava ser. Muito diferente, muito diferente. Porque a gente sabe que quando essas questões fora das quatro linhas, elas não estão bem organizadas, você sofre muito dentro das quatro linhas. Porque você tem que começar a se preocupar com outras coisas que não somente o campo, né? E lá não, lá a gente conseguiu focar apenas no trabalho de campo, a gente conseguiu já passar essas ideias. E os jogadores abraçaram muito. E é importante falar, é muito mérito deles, dos atletas. O que o Enderson fez e faz é funcionar como um facilitador do trabalho deles. Então, eu falo que foi um casamento realmente, assim, porque funcionou muito bem. Houve um entrosamento, uma aceitação muito boa de ambas as partes. O dia do jogo contra o Operário, que foi o jogo do acesso, foi um jogo muito tenso. Você percebe nos jogadores, e por mais que eu tenha falado na pré-eleção, no intervalo, falo assim, gente, relaxa, vamos fazer o que a gente está acostumado a fazer e tal. Mas, assim, eu percebia que o jogo não estava fluindo. Os jogadores, assim, com uma certa ansiedade de terminar essa corrida rápida, né? A gente tinha algumas frases lá, falando assim, que era importante terminar a corrida, que o nosso psicólogo Paulo sempre colocou e trabalhou com os atletas no início da temporada. E eu percebia aquela ansiedade de terminar, né? Ou a gente pode fazer uma comparação, ou é uma coisa do jogo do tênis, assim, né? Quando o tênis está ali 2x0 de 7, está para poder fechar o jogo, e parece aquela ansiedade que faz com que ele comece a errar. Ele não sabe se ele mantém o jogo ofensivo, se ele só segura um pouquinho, né? E o adversário que não tem nada mais a perder, ele vai com tudo, assim. Então, o jogo contra o Operário foi um jogo muito complicado, muito difícil, assim, muito tenso. Que, estranhamente, depois que a gente toma o gol, parece que desfaz essa tensão, né? Tomou o gol, parece assim, pô, agora nós estamos perdendo, agora vamos jogar. E o torcedor, ele faz, ele tem um papel para mim, assim, que é fundamental. Que é o time tomar o gol, né? Dar aquele silênciozinho, assim, no estádio. E daqui a pouco a torcida começa a se inflamar. E isso deu uma energia tão positiva que, quando começou, eu falei assim, nós vamos virar o jogo. Nós vamos virar. Não sei como, mas nós vamos virar. E eu acho que esse momento foi um momento especial, foi uma festa linda, assim. Não é modismo. Eu acho que tem essa questão, por exemplo, de sair sempre com bola curta de tiro de meta. Em que alguns clubes, por exemplo, que fazem, arriscando muito ali, eu acho que precisa ter um controle melhor, assim. Eu não acho isso uma coisa tão positiva. Se você pega times como o City, por exemplo, que é um time que vai criar num jogo, com certeza, pelo menos umas oito, dez boas oportunidades de gol, beleza. Se eu tomar um gol aqui, eu vou ter dez para poder fazer a virada ali. Mas tem time que está forçando esse tipo de situação e sabe que, às vezes, dificilmente vai ter uma outra oportunidade para ganhar um jogo. E abusa muito disso. Então, assim, a responsabilidade desse momento, ela precisa ser criada. Se a gente tem espaço para jogar, vamos jogar. Mas não tem problema você fazer uma bola longa, porque está apertado, porque está com dificuldade, o adversário subiu a marcação de uma maneira eficiente. Quando o adversário sobe muito a marcação, às vezes o espaço está atrás dessa linha defensiva. Então, é saber, na verdade, utilizar esses mecanismos de uma forma interessante. O torcedor agora quer o quê? Ele quer um time competitivo no Campeonato Estadual. Ele quer um time que possa fazer jus àquilo que ele conquistou na temporada. Então, a gente precisa também já fazer alguns movimentos importantes em termos de buscar alguns atletas. Não adianta falar assim, a gente começa a pensar nisso para o brasileiro. Não dá tempo. Esse atleta tem que chegar no clube, tem que se adaptar. Eu concordo que talvez a gente precisa fazer um ajuste fino antes de iniciar o brasileiro. Eu acho que a gente pode pensar dessa forma. Mas montar o time somente para o brasileiro, eu já participei de várias formações de equipe e acho que isso é uma furada. Em relação ao momento mesmo, dessa virada que eu falei assim, Poxa, agora vai. Foi o jogo contra o Curitiba. A gente foi jogar fora de casa, contra o líder do campeonato. E nós tivemos uma atuação muito boa. Atuação de um time que está preparado para subir. Então, a gente foi lá, jogou com autoridade. Não foi um time reativo, que só fica ali buscando uma situação de contra-ataque. Marcamos em cima quando era para marcar. Baixou um pouquinho quando tinha que baixar. Controlou o jogo. Foi um jogo que a gente foi muito bem, sem oferecer muitas chances para a equipe do Curitiba. Nesse dia, eu falei isso no vestiário com eles. Falei assim, olha, hoje vocês deram uma demonstração que nós vamos subir. Se vocês mantiverem isso, nós vamos subir. Sobre a expulsão, é claro que não é estregue um treinador gostaria de ter. Mas eu falei com o quarto árbitro antes do jogo, porque o jogo estava todo mundo entrando de uma forma meio que forte demais. E o árbitro deixando o jogo rolar. E a gente que já está no futebol há muitos anos sabe que aquilo ali, para poder ter uma lesão grave, é um estralo, é um segundo. E eu falei com o quarto árbitro para poder, pô, fala com o árbitro, cara. Ajuda ele para poder coibir um pouquinho esses lances. E ele falou comigo assim, a gente está sem comunicação. Poxa, eu acho uma falta de respeito. Um cara, um trio, um quarteto profissional de arbitragem, não ir com rádio de comunicação, cara, ele ajuda demais. É importantíssimo. E eu achei, eu não vejo isso numa Série A. Nunca vi um cara trabalhar sem um rádio de comunicação, seja lá com quem for. Você vê aí que o pessoal para, troca a bateria, a pilha. Então eu achei assim, um desrespeito por tudo aquilo que um clube investe, né? Para poder estar ali fazendo o jogo. E aí acabou que no final eu cobrei dele mais uma vez e aí deu aquela coisa toda. E falaram que eu desrespeitei o vôleibol, né? Porque eu falei que vai apitar vôlei. Na verdade eu falei que vai apitar vôlei porque vôlei não tem contato. Como vai apitar tênis, vai arbitrar badminton, entendeu? Porque não tem contato. O lance da torcida, a gente vinha de oito jogos seguidos em casa com oito vitórias. Aí a torcida volta. Ótimo, bacana, maravilhoso e tal. Dez minutos de jogo, a gente empatando com a Bahia. E aí, quatro, cinco torcedores já xingando os jogadores, né? Vaiano, os jogadores. Não era o Anderson. E isso me incomodou. Eu não achei justo. O Anderson, quando ele se sente injustiçado, ele se transforma. Bota o Madureira em campo. Os caras estavam com saudade de xingar o jogador, o torcedor. Tudo bem, eu até queria... Eu podia ter deixado pelo menos para ser no segundo tempo, né? Era uma saudade muito forte ali, muito rápida, né? Dez minutos de jogo, eles estavam vaiando. Eu achei um absurdo aquilo. Achei falta de respeito com os atletas. Então, naquele momento, eu fui defender os atletas. Falei, pô, aplaude, pô, joga o time para cima, o jogo é difícil. Entendeu? Foi nesse sentido apenas. É o que eu falei com ele. Ele falou, seu Navarro, eu respeito muito o seu momento, mas, particularmente falando, se eu pudesse te dar um conselho, eu acho que se você já tem um espaço conquistado num gigante, que é o Botafogo, vai disputar a Série A, entendeu? Você está ambientado, você é daqui, você é de dentro do clube, né? Você fez muita coisa boa na Série B. Faça uma renovação com um gatilho de saída já. Se chegar a tal propósito, eu nem conversa. Mas, marca seu território aqui. Se você fizer na Série A o que você fez na B, você não tem ideia do que vai ser o seu valor de mercado. E você já está ambientado aqui. Se você for para outro lugar, você vai chegar para brigar pelo seu espaço, você vai chegar para poder reconquistar a confiança dos seus companheiros. E hoje, você é uma referência no Botafogo. Então, eu acho que você podia pensar um pouquinho nisso. Realmente, assim, um ano muito complicado, começou muito difícil. Não só para o Anderson, né? Um ano para todos. De alguma forma, alguém teve um parente próximo, um amigo, que foi levado por esse vírus. Então, foi um momento... A minha sogra não era simplesmente uma sogra, né? Eu conheço minha sogra desde quando eu tinha oito anos. Então, era quase que uma segunda mãe também, uma relação muito próxima, assim. A gente morava em frente, né? A gente era... Eu era os melhores... Os meus cunhados hoje eram os meus melhores amigos. Então, a gente tem uma relação de muita proximidade, assim, toda a família. Então, foi muito complicado. Eu estava em Fortaleza. Eu não pude dar o apoio que eu gostaria de dar. Eu tive que abrir mão disso porque eu estava trabalhando. Isso foi muito ruim, né? Não só para a minha esposa, mas para todos que estão ali em volta. Logo em seguida, eu tive Covid também. Aliás, antes um pouquinho. Tinha feito um check-up 25 dias antes de sofrer o infarto. E eu fui fazer uma pedalada. Do nada, aconteceu. Eu estava em Fortuna de Minas. Eu estava pedalando por um lugarejo que fica a 11 quilômetros. E chegando lá, eu passei mal. Estava com a minha esposa até, pedalando. Eu passei mal. Então, assim, era um processo de sair de um lugar de 11 quilômetros até a Fortuna de Minas. Você achou que fosse morrer, Anderson? Sim, acho que não dava nem tempo de pensar, né, Plirral? Eu primeiro achei que era uma queda de pressão. Depois começou uma dor mais localizada. E uma dor muito forte. Nesse momento, eu achei que não ia aguentar. Porque a dor era insuportável, assim, né? E eu, assim, é claro que eu não tenho uma noção. Mas meu filho, minha esposa, fala que eu urrava de dor. E o pessoal escutava de longe, assim. Mas eu senti que naquele momento ali era uma questão de minutos, né? E consegui um atendimento no posto de saúde de Fortuna de Minas. Depois eu fui transferido para Sete Lagos e Sete Lagos para Belo Horizonte, quando eu já fiz o cateterismo no dia seguinte, assim. Então, foi muito perto, assim, né? Então, foi um ano que agora termina de uma maneira maravilhosa. Mas foi um ano que trouxe traumas para o Anderson como pessoa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.